Gente, volta a Brasília, deputados do Partido Verde que votaram contra a prisão de Chiquinho Brasão estão de saída da legenda. De volta a Janaína Camelo, aqui é o Jornal Jovem Pan, que é que está com a carta de desfiliação na mão, hein Janaína? Pois é, Tiago, olha só, são os deputados federais de Adiel Alecar, que é do PV do Piauí, e Luciano Amaral, que é do PV de Alagoas. Eles dois estão entre os 129 deputados federais que, na votação de ontem, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, votaram contra a prisão, ou seja, pela soltura de Chiquinho Brasão. Da prisão, né, ele está preso aí por ser suspeito de ser um dos mandantes aí do assassinato de Marielle Franco. Na votação de ontem no plenário, Tiago, o Partido Verde, ele orientou aí os seus deputados federais a votarem pela manutenção da prisão. Então, esses dois votos, desses dois parlamentares, foram os únicos votos do partido contra a prisão de Chiquinho Brasão. Isso acabou repercutindo hoje, assim como repercutiu o caso de outros deputados, de outras legendas, que também votaram contra, né, votaram diferente do que os partidos orientavam. Então, no caso do PV, o partido se explicou, disse que os dois deputados já haviam solicitado o afastamento do partido, e que receberam, inclusive, essas cartas de anuência já assinadas, a carta de anuência para a desfiliação partidária, né, já assinada pelos dirigentes da legenda. A gente, inclusive, tem essas cartas aí pra mostrar na tela. A carta de Luciano Amaral foi assinada no dia 26 de fevereiro, segundo o PV, e a de Jadiel Alencar no dia 6 de março. E aí, enota, o partido diz que não entende o motivo dos parlamentares ainda não terem se desligado, e que caso eles não façam isso imediatamente, irá, então, optar pela expulsão dos dois parlamentares. O Partido Verde disse que já tem 30 assinaturas aí da Executiva Nacional e dos presidentes estaduais pela expulsão dos dois deputados federais. Nas redes sociais, o deputado federal Jadiel Alencar, ele se manifestou, se defendeu, disse que, na verdade, votou contra a forma como o STF conduziu essa prisão, que, segundo ele, seria inconstitucional. Porque, pela Constituição, a Constituição estabelece que, no caso de uma prisão de um parlamentar, deve ser com relação a um crime aí, é, inafiançável, né, de flagrante delito, de crime inafiançável, que, então, no caso de Chiquinho Brasão, essa situação dele não se enquadraria nisso. A gente separou um trecho do que o deputado disse nas redes sociais, vamos ouvir. No dia que nós tomamos posse, nós fizemos um juramento de respeitar a Constituição e eu estou aqui para cumprir. Então, digo à sociedade piauiense que só a favor da prisão, só a favor da condenação, da cassação, irei votar pela cassação. Mas de uma maneira que a gente respeite a Constituição. A harmonia dos poderes é necessária, mas o respeito entre os poderes também. Só lembrando que ontem o Conselho de Ética da Câmara abriu o processo de cassação aí do mandato de deputado federal Chiquinho Brasão, mas a gente sabe que pelo andar aí do regimento, esse processo ele deve levar meses, né, Tiago? E só lembrando que a orientação do partido, ele faz uma orientação aí aos seus parlamentares quando ele quer indicar um posicionamento sobre uma pauta específica que está em votação. É diferente de fechar questão, que é aquela expressão que a gente conhece, quando há essa indicação do posicionamento sob a punição dos parlamentares que votarem diferente aí dessa posição de cada legenda, Tiago. É isso, Janaína Camero, trazendo as últimas informações, ainda as consequências da votação de ontem. Até mais tarde, Janaína. Queria perguntar para o Cristiano Villela. É interessante, né, Villela, nessa discussão, porque a opinião pública às vezes não entende a posição de um parlamentar, mas esse voto dele não deveria ser mais político do que especificamente jurídico? O Congresso não estaria aí analisando a questão mais política do que jurídica? E aí ele tenta explicar, mas acho que a opinião pública não entende muito, né? Ah, é difícil, é difícil porque são termos muito técnicos e são questões estabelecidas na legislação. Para um deputado poder ser preso da forma como o Chiquinho Brazão foi, deve haver a questão do flagrante. Agora, quando você questiona, fala, poxa, de um homicídio ocorrido há seis anos atrás, cadê o flagrante? Só que existe uma questão de que, quando se trata de obstrução de justiça, você tem uma continuidade do crime e, havendo essa continuidade, você configura o flagrante. É isso que está sendo discutido agora. No entendimento desse deputado e de diversos deputados que foram contra a prisão de Chiquinho Brazão, não há que se falar no flagrante. Mas, na minha opinião, há a questão da continuidade e, por isso, se justifica a prisão do deputado.